Bom dia, voltamos hoje então para o nosso segundo Pago Encontro desse ciclo de 2023, que nós esperamos que seja bem interessante, e hoje nós temos conosco, como palestrante para falar a doutora Daniela Lelis. Olá, Daniela. Obrigada por ter aceitado o convite. Então, Daniela é bióloga formada pela Universidade Federal de Ofenas, em Minas Gerais, com especialização do estrado e doutorado em saúde pública, com área de concentração em palipatologia e paliparasitologia, pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, na Fiocruz. Atualmente, a Daniela é professora e pesquisadora do Departamento de Microbiologia e Parasitologia do Instituto Biomédico da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, e lá ela vem realizando pesquisas, né, desenvolvendo materiais paradidáticos para as áreas de parasitologia e de parasitologia. E hoje a Daniela, então, vai falar um pouco sobre essa experiência, que eu acho que é super interessante e é uma coisa que, às vezes, a gente não para tanto para pensar nessas interfaces da divulgação dessas pales de pesquisas que a gente faz, né, com a comunidade, com essa comunidade infantil juvenil. E, na sequência, a gente, então, vai ter os comentários, uma conversa, aquele estilo de conversa que a gente vem mantendo já, com a doutora anunciada da Sao Arata, que possui um percurso bem interessante de formação, que eu acho que deixa tudo mais dinâmico, né, e agrega muito essa experiência diferente, que tem uma licenciatura, então, em Educação Artística, com bacharelado em biologia, ambos pela Unirio, uma especialização em ciência das artes pela Universidade Municipal de Arte de Quioto, no Japão, mestrado e doutorado em ensino em biologia e saúde pelo IOC, tuto Oswaldo Cruz, da Fundação Oswaldo Cruz. Eu agradeço as duas por terem aceitado o convite de falar e conversar com a gente nesse segundo pala-encontro. Eu que agradeço, Verônica, vocês estão me ouvindo bem, né? Sim, estamos. Também da mesma forma. Bom dia a todo mundo, muito obrigada, Verônica, ao grupo, pelo convite, bom rever a Dani aqui e que seja um amanhã de papo, conversa bem legal. Obrigada. Então, a gente passa para a Daniela, a Daniela, você vai ficar agora com a apresentação e depois que eu volto com a anunciata, depois que se acabar a apresentação. Tá ok, Verônica. Então, um bom dia para todos. Vou deixar meu e-mail de contato para qualquer dúvida, algum material, algo que vocês queiram, fiquem à vontade para me escrever, né? Me escrever. E a ideia aqui hoje é justamente mostrar essa interface, né? Da pesquisa com a sociedade. Como a gente pode, né? Dialogar com a sociedade produzindo materiais de qualidade no tema da palioparasitologia. E nesse caso, a gente vai apresentar hoje, principalmente, os produtos voltados para o público infanto-juvenil. Cleberson, por favor, pode passar para o próximo. Eu sei que aqui a gente já tem um público, né? Mais fiel e que, né? Conhece as áreas que dialogam com a paliopatologia, né? Como é o caso da palioparasitologia. Mas, como o vídeo, né? Vai ficar disponível no YouTube e a gente pode ter um público que não está muito habituado com essa linha de pesquisa, né? Então, nesse caso, eu vou sugerir que vocês vejam esse documentário da Fiocruz, que é maravilhoso. Ele dura em torno de vinte e poucos minutos, mas tem um trailer de um minuto e pouco também. Que se chama Fé Eterna na Ciência. Porque, embora outros pesquisadores, né? Já tivessem encontrado vestígios de parasitos e micro-organismos em material antigo, seja ele arqueológico ou paleontológico, essa linha de pesquisa, ela é nomeada no Brasil por um pesquisador brasileiro, o Luiz Fernando Ferreira, que faleceu, infelizmente, em 2018. Mas ali foi a pedra fundamental para que a palioparasitologia se consolidasse no Brasil e, né, tivesse esse grupo de pesquisa tão forte quanto a gente tem aqui. E juntamente com a Doutora Araújo, que também faleceu, infelizmente, em 2015, né? Que foi meu orientador, né? E também tive uma co-orientadora, que foi a Doutora Lena, que, né, fizeram a salinha crescer e encantaram, né, milhares de estudantes que seguiram aí, né, os passos deles. Então, pode passar o próximo, Cleberson, por favor. E, para isso, né, para a palioparasitologia, as fontes, né, de estudo, de material, são fundamentais para a gente. Então, a gente recupera esses vestígios, né, de material mumificado, sejam múmias naturais ou artificiais, né, materiais que, no caso, né, das múmias egípcias podem estar nos vasos canópicos. Pode passar o próximo, Cleberson, por favor. O próximo slide, isso. Aí, a gente pode, também, recuperar esses, né, traços de parasitos e micro-organismos em esqueletos, em dentes, em materiais de urnas funerárias, fossas e latrinas, âmbar, coprólitos, que são as, né, fezes antigas, né, assim, resumidamente, né, simplificando aí o termo. E, talvez, seja um dos materiais que a gente tem mais disponível, principalmente, ali na coleção de materiais antigos da Fundação Oswaldo Cruz, que fica ali na Ensp. Pode passar o próximo, Cleberson, fazendo favor. E, só que a palioparasitologia, ela vai muito além disso, né, ela vai, né, na interpretação do que a recuperação desse parasito e micro-organismo pode trazer. Então, desde mudar, é, fatos históricos da humanidade que a gente conhecia, ou comprovar o que já estava relatado na documentação histórica, né, então, só citando algum desses achados, né, como a possível morte do faraó Otto Tancamun por malária, que os soldados, né, os membros que serviram às grandes cruzadas, sofriam de diarreias crônicas causadas por protozoários, que boa parte dos soldados de Napoleão Bonaparte podem ter morrido de febre das trincheiras. Pode passar o próximo, fazendo favor. Né, que os animais extintos, como da Era do Gelo, ou até os dinossauros, né, tinham parasitos que poderiam causar também, né, doenças intestinais crônicas, né, alguns dinossauros tinham piolhos e por aí vai. Pode passar o próximo, Cleberson. Então, como a gente vê, né, as fontes de estudo e o que isso pode nos trazer é uma área que causa um encantamento desse público infanto-juvenil, né, quem, assim, quase todo mundo que foi criança já foi apaixonado por dinossauros, né, a minha filha, que tem quatro anos, adora os dinossauros, nem digo que foi tanta influência minha, né, mas ela gosta, né, desse tipo de material, de quando você conta a história sobre isso, porque isso potencializa o imaginário infantil, né, nós que somos adultos, isso construiu uma memória afetiva na gente e tem a sua importância científica, né, então, não que isso vá, quem sabe um dia, né, não que isso vá ser um conteúdo didático que faz parte da grade curricular fixa do, da educação básica, e quando eu falo educação básica, né, a gente está se referindo ao ensino, a educação infantil, ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio, mas isso pode ser trazido para essas escolas como um conteúdo paradidático, né, que ele pode ser ali aprofundado e trazido para a escola como um conteúdo extra. Agora, pode passar o próximo, por favor, Cleberson? E aí, me usando de exemplo, né, acho que se eu segui essa carreira, foi porque, em parte, eu tive essas memórias afetivas construídas, então, é, aqui eu não estou vendo a figurinha do meu professor de história, mas aquela foto que está ali escrito, né, educação básica, eu me lembro exatamente quando eu estava no que a gente chamava de antiga quinta série, quando esse professor de história levou para a gente pedras lascadas e polidas para a gente, né, ver, observar, pegar, né, quando ele estava falando sobre pré-história, eu nunca mais me esqueci daquela cena. Então, quando eu fui para a faculdade, eu já fui meio que direcionando para ver paleontologia, arqueologia, e isso me trouxe até o Rio de Janeiro, onde eu fui fazer as pós-graduações ali na Fiocruz, né, sempre na área de paleo-parasistologia, ali está até uma foto da escavação, que a Verônica, né, também foi lá do Sambaqui de Cubatão, em Santa Catarina, e isso me abriu portas, quem sabe, né, para estar na universidade que eu estou hoje, que é a Universidade Federal Fluminense, né, aquela ali uma foto com a Dauta, com a doutora Niede Guidon, onde, né, eu trouxe essa bagagem e quis que ali continuasse esse braço, essa linha de pesquisa de paleo-parasistologia. Pode passar para o próximo, por favor, Cleberson. Então, assim, quando eu cheguei na UF em 2011, né, eu trabalhava muito com a parte de bancada, pesquisa, principalmente com a parte ali de extração de DNA de material antigo. Mas, né, eu fiz licenciatura, e eu já tinha tido experiências na faculdade com essa parte da extensão. Então, foi crescendo essa ideia de, além de estar fazendo a pesquisa, também, por que não criar um projeto de extensão, né, que pudesse ir para as escolas. E aí, deu muito certo, porque a gente tinha uma aluna da biologia que estava querendo fazer o trabalho de conclusão de curso na área de paleo-parasistologia, mas ela era da área de licenciatura. Então, o trabalho tinha que ser voltado, né, para a parte de educação. Mas por que tem essa caixinha de surpresa? É claro que a gente ganhou com isso, criando esse projeto, né, em 2017, mas a surpresa foi que quando a gente foi para a Secretaria de Educação de Niterói e explicamos sobre o projeto, eles nos indicaram uma escola para realizar o projeto. Só que quando a gente foi até essa escola e conversamos com a pedagoga, ela falou assim, não, o projeto é legal, mas aqui vocês sabem que a gente trabalha só com educação infantil. Então, vão ser crianças de dois a seis anos, no máximo. Como é que vocês vão apresentar isso, né, para as crianças? E aí, veio, então, todo o fio condutor e a ideia para o início dos produtos, né, que a gente começou a confeccionar para a educação básica. Pode passar para o próximo, por favor, Cleberson. Então, a gente viu que para atingir um público, né, de crianças tão, né, com uma idade tão pequena ainda, né, a gente escolheu a faixa etária de cinco, seis anos para trabalhar, a gente percebeu que a gente tinha que ter uma narrativa. Então, foi onde a gente criou o livro, escreveu o livro A Vida dos Nossos Tataravós, porque num primeiro momento a gente não queria usar a palavra doença já na capa do livro. E, a partir de então, a gente contava essa história para as crianças e realizava várias atividades ali na escola. Então, a gente lia a história, dava um espaço para as crianças conversarem com a gente, porque elas querem falar, 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 e você tem que abrir esse espaço de troca para elas irem tirando as dúvidas ali. E depois a gente realizava atividades, atividades que eram dentro da sala de aula, mas que também eram fora da sala de aula. Então, dentro da sala de aula, a gente tinha quebra-cabeça, jogo da memória, fora da sala de aula, a gente fazia uma escavação, a gente entrava com elas em um ambiente escuro, fingia que era uma caverna, e a gente tinha pregado, assim, uns desenhos, né, umas de pinturas rupestres, elas iluminavam com uma lanterninha, né, eram atividades que a gente ia testando, quais davam certo, quais não, para algumas turmas, umas davam mais certo, outras não, também tem o perfil da criança, tem criança que gosta de jogar em grupo, tem criança que não, né, e a partir do livro, a gente também criou uma cartilha de atividades que, para ajudar a consolidar os conteúdos que a gente tinha passado ali nas oficinas. E até então, a gente tinha essa oficina estruturada para educação infantil. Mas aí, a importância de você ter produtos de acesso aberto, né, para uma educação aberta de qualidade, esses produtos têm que ser gratuitos. Então, a gente deposita tudo no repositório institucional da UF, se vocês digitarem ali o nome do livro, vocês vão conseguir baixar esses dois produtos. Na época, a gente conseguiu imprimir uma boa quantidade dos livros e das cartilhas, então, até hoje, em todas as escolas que a gente foi da educação infantil, cada criança que participou recebeu um livro e uma cartilha. Mas, assim, a gente tem um número finito, uma hora isso vai acabar, né, ou a gente, né, manda reimprimir, mas, né, ficou esse recurso de estar aí disponível na internet. Pode passar para o próximo, por favor, Cleberson. E aí, a gente continuou em 2018 com as oficinas, né, e também fomos convidados para participar de alguns eventos, né, da SBPC e outros, enfim. Só que o que a gente estava observando, né, que embora o nome fosse para parasitologia para todos, né, ainda não estava para todos. Então, algo que eu não vivenciei na minha infância, né, na minha época, a gente não tinha crianças com deficiência no ambiente de sala de aula, né, porque, justamente, né, na lei vigente à época, era separado. Hoje, é todo mundo junto, né, então, a gente começou a ver, né, muitas crianças, né, com deficiências diversas. Então, a gente parou para pensar se a gente não poderia, né, começar a tentar criar alguns produtos que fossem inclusivos. E aí, o primeiro produto inclusivo que a gente criou, mas que, né, já estava sendo ali o nosso segundo produto, foi a versão em áudio e libras do A Vida dos Nossos Tataravós, né, que a gente conseguiu uma colega que fazia letras e dominava libras, e aí ela fez essa versão para a gente, que também está disponível lá no repositório institucional da UF, né, tem o arquivo MP4 lá, junto do livro A Vida dos Nossos Tataravós. Pode passar para o próximo também, Cleberson, fazendo o favor. Só que aí, o que a gente viu também, né, a gente viu que a gente estava muito focado na educação infantil, mas até então não estava abraçando, né, outras faixas etárias, como o ensino fundamental e o ensino médio. Embora, né, lá na monografia da Fernanda a gente tivesse feito, né, uma atividade para ensino médio. E, ao mesmo tempo, né, acho que todo professor de universidade sabe, né, que tem aula, tem pesquisa, tem extensão, atenção, você não consegue fazer tantas escolas assim. Então, como que a gente poderia, né, fazer o projeto crescer ainda mais? A gente pensou em, dessa vez, fazer um livro para o professor da educação básica, né, que é esse Palio Parasitologia na Educação Básica. E a gente dividiu esse livro por temas de estudo da Palio Parasitologia. Então, tem um capítulo introdutório, né, falando o que é Palio Parasitologia, mas tem os demais capítulos que fala sobre coprólito, múmia, né, ossos e dentes, âmbar, enfim. E tem um último capítulo que fala sobre métodos e descobertas, onde a gente ressalta, né, tudo de pesquisa, tudo que a Palio Parasitologia já contribuiu para a ciência. E cada capítulo, ele tem uma seção de o que é, você sabia, curiosidades e atividades. E dentro das atividades, a gente também tem a proposta de integração. Como essa atividade pode integrar toda a escola. E um mesmo tema, fazer parte do fundamental, do infantil e do ensino médio. E também uma seção obrigatória de Pensando no Meio Ambiente, onde a gente direciona atividades que, né, dialogam com a sustentabilidade. E nos casos cabíveis, a gente tem algumas pranchas para nortear o professor, caso ele queira, né, fazer a atividade que a gente está propondo. E aí, esse livro, ele também está disponível para ser baixado gratuitamente lá no Rio UF, e a gente conseguiu imprimir alguns exemplares que vão ser doados às escolas em futuro breve. Pode passar para o próximo, Cleberson, por favor. E aí, né, 2020, né, aconteceu um fato que, né, é da ciência de todos nós, que foi a pandemia. E aí, as escolas fecharam e a gente não estava podendo ir, né, até as escolas realizar as oficinas. Então, a gente teve que intensificar, né, e aprender muito, né, de como fazer tudo isso de forma remota. Pode passar o próximo, por favor, Cleberson. Então, né, boa parte de nós, né, ou deu aula, né, de forma remota, e no nosso caso, além das aulas, a gente conseguiu fazer algumas oficinas de forma remota, nesse caso, principalmente a que era voltada para o ensino médio. Então, a gente, né, fazia uma apresentação com os alunos e depois fazia um jogo, um paleo quiz, que antes a gente fazia presencial, mas no virtual a gente adaptou o jogo para o virtual. E, além disso, pode passar para o próximo, Cleberson, por favor? Como a gente não estava podendo ir presencial, a gente criou o Instagram e o YouTube, e é o canal, né, que tem o mesmo nome do projeto, Paleo Parasitologia para Todos, onde a gente começou a divulgar, né, no Instagram, principalmente, divulgar o que a gente estava produzindo, né, ou alguns eventos, né, que correlacionavam com a nossa área, mas, principalmente, para o YouTube, a gente começou a criar as animações direcionadas ao público infantil. Pode passar para o próximo, por favor, Cleberson. E aí, assim, uma das primeiras séries que a gente fez teve uma motivação, né, a série chama Grandes Cientistas da Paleo Parasitologia e Áreas Afins para Crianças. E qual foi a motivação, né, além da inspiração que esses pesquisadores, né, me causaram, né, fui aluna de boa parte deles, ou assisti a aulas, ou conheci, né, e são Grandes Cientistas, mas foi uma notícia que eu tinha visto em 2019, né, em uma pesquisa promovida pela SBPC, que praticamente mais de 90% dos jovens não conhecia o nome de um cientista brasileiro. Então, isso também foi uma motivação a mais para a gente poder criar essa série. Então, começou, né, claramente com o episódio do doutor Adalto Araújo e do doutor Luiz Fernando Ferreira, né, que foram os fundadores da Paleo Parasitologia aqui no Brasil. Depois a gente seguiu com a Marcia Chame, que é a curadora da coleção, né, de amostras antigas, a CP Fera, lá da Ensp. Depois a gente fez o episódio da professora Sheila Mendonça, né, que já participou de vários paleoencontros aqui com vocês. Depois fizemos o da doutora Helena Maio Inigs, que foi minha coorientadora e trabalha com paleogenética. Depois a gente fez o do Sérgio Augusto, que é um paleonologista e que contribui muito com a paleoparasitologia. Depois a gente, né, partiu para pessoas mais ligadas à arqueologia, como é o caso da Madu Gaspar, que é uma pessoa que eu admiro muito e também começou a colaborar com os produtos que a gente tem feito mais voltados aqui para a região oceânica. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E esse ano a gente postou o da doutora Niede Guidon. Foi bem legal porque a Marcia Chame estava lá, mostrou para ela o videozinho, né, então ela conseguiu ver essa animação que a gente fez para ela, né, com o roteiro ali, com a contribuição e a ajuda da Marcia Chame para escrever o roteiro também. Pode passar para o próximo. Depois a gente fez uma outra série que se chama Paleoparasitologia e seus materiais de estudo, onde a gente tem postado, né, essas quatro animações que falam sobre os coprólitos, ossos e dentes, âmbar e sobre as múmias. Pode passar para o próximo, por favor. E a gente tem uma outra série que se chama Conte a sua pesquisa para uma criança. Então, ela é pautada em pesquisas científicas que a gente realizou, né, o grupo de pesquisa, eu estou procurando sempre usar o nós, né, porque a gente nunca faz nada sozinho. E aí a gente traduz isso para uma linguagem, né, mais para o público infantil. Então, esse episódio que foi o mais recente, né, como e por que estudar piolho em cocô antigo, foi um dos capítulos da tese de doutorado da Elisa Pucu, que é filha do doutor Adalto Araújo, né, e uma ex-aluna de mestrado, a Paula Cascardo, que é veterinária, mas desenha, faz edição, faz animação, fez os desenhos e fez essa animação aí para a gente. Então, está disponível lá no canal também. Pode ir para o próximo, Cleberson. E a gente fez, né, anterior até esse do piolho, a gente fez essa animação que chama Uma Múmia Me Contou que Tinha Doença de Chagas. E aí a gente fez um compilado de todos os achados, né, que já haviam sido feitos com esse corpo parcialmente mumificado que foi encontrado em Minas Gerais e que depois, comprovadamente, né, se recuperou ali DNA de tripanossoma cruzi, né, de tecidos e ossos dessa múmia. E colocamos ali também uma perspectiva, né, o que a gente ainda quer e o que a gente ainda está fazendo com o material que veio dessa múmia. E essa animação deixou a gente bem feliz porque, assim, foi quase que, assim, foi um presente mesmo, porque foi um reconhecimento a esse trabalho de divulgação científica que a gente vem fazendo, que a UF tem essa sessão anual de premiação para excelência em divulgação científica, e aí a gente ganhou esse prêmio de segundo lugar em excelência em divulgação científica com essa animação, né, que eu escrevi o roteiro, a Elisa, que é filha do Adalto, narrou, né, e a Paula Cascardi, que eu já mencionei, fez a animação. Também está disponível lá no canal para quem quiser dar uma olhadinha depois. E tem uma versão em inglês também dessa animação. Pode passar para o próximo, por favor, Cleberson. E aí mostrando, né, que como o diálogo com a sociedade existe, né, e a pesquisa, ela está intimamente relacionada, né, com o que a gente leva também para a sociedade, é que a gente continua estudando esse material. Então, na animação, eu coloquei o que a gente iria fazer, né, que é essa parte da metagenômica, e no final do ano passado, o Enzo defendeu o TCC dele justamente com esse estudo que ainda a gente está, né, está realizando ainda, mas, né, estudando a microbiota que foi recuperada do coprólito dessa múmia. Pode passar para o próximo, por favor. E aí teve esse convite, né, inicialmente da professora Sheila e que me fez conhecer a Nunciata, que elas estavam, estão, né, com uma exposição itinerante sobre a doença de Chagas, que visita, né, vários locais do Rio de Janeiro, mas também, né, em outros estados, e aí elas me convidaram para participar se eu não poderia realizar alguma atividade educativa, né, em conjunto. Pode passar para o próximo, por favor, Cleberson. E aí o que que aconteceu? A gente criou uma atividade educativa para acompanhar essa exposição, que como eu falei, pode ser tanto um jogo que pode ser jogado do formato presencial quanto virtual, né, então quando a exposição veio aqui para Niterói, no Liceu Nilo Peçanha, que é ensino médio, a gente fez esse jogo, né, aí a gente adaptou ele, o Palio Chagas Quiz, as crianças já tinham visitado a exposição, depois que elas visitam a exposição, a gente faz uma mini palestra, passa alguma dessas animações, dá uma explicação a mais, e faz o quiz, baseado na exposição, né, e também em alguma coisa que a gente tenha falado ali com elas. E ao final, a gente, assim, né, para não ficar aquele ambiente muito competitivo, independente de qual grupo ganhou o quiz, a gente dá um brindezinho que é um marcador de livro, muitas vezes com uma frase inspiradora de um grande cientista, ou uma imagem que tenha a ver com o tema, como, né, uma forma parasitária do tripanossoma cruze, né, ou barbeiro, enfim. E aí essa exposição já foi para a Leopoldina também, e aí no caso, os alunos que participavam do projeto, é que foram até lá, né, fazer esse jogo, veio aqui para o Instituto Biomédico, a exposição também, né, e esse ano, né, a Anunciata já falou que tem perspectivas de ir aí para outros locais também. Pode passar para o próximo, por favor. E aqui só para ilustrar esse evento em Leopoldina, ali os alunos, né, vendo a exposição, e depois para vocês terem mais ou menos uma imagem de como é o Palio Chagas Quiz, e ali os marcadores de livros, nesse caso, só com as imagens, né, sem as frases, mas a gente tem os marcadores também com frases de Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, enfim, né, do próprio Adalto, o doutor Luiz Fernando, e vários outros aí cientistas e grandes pensadores, não só aqui do Brasil, mas também do mundo. Pode passar para o próximo, por favor. E um outro produto inclusivo que a gente, né, começou em 2020 com o TCC, ele foi sendo aprimorado, e aí, claramente, com a revisão de pessoas especialistas, né, nessa parte de inclusão. Então, a gente fez um livro sobre pinturas rupestres direcionadas a pessoas cegas ou com baixa visão, onde tem um QR Code que áudio descreve a foto, né, eu, no meu entendimento anterior, eu achava que bastava uma descrição muito simples, né, e a gente que sabe que não é assim, hoje eu sei que não é assim, né, precisa de uma descrição mais detalhada, assim como a gente acha que a gente não precisa falar as cores para um cego ou baixa visão, mas, né, é necessário, porque muitas pessoas ficam cegas também posteriormente, mas elas já tiveram a visão um dia. Pode passar para o próximo, por favor. E aqui o desenho, porque aí a ideia é imprimir a folha e passar a cola 3D para o usuário também poder tatear a imagem. Então, foi um segundo produto que a gente teve a oportunidade de fazer e a gente escolheu justamente um sítio arqueológico que tem uma correlação com a paleoparasitologia, que é um sítio arqueológico lá da Serra da Capivara, né, a gente escolheu o da Pedra Furada. Pode, pode passar para o próximo, por favor, Cleberson. E olha como isso, né, faz a gente também criar outros laços e fazer parcerias, mesmo dentro do nosso próprio grupo de pesquisa. Então, tem uma outra professora da parasitologia, que é a Anunciata e a Anunciata, perdão, Anunciata, fiquei com o celular na cabeça, que é a professora Danusa e a professora Patrícia, que elas têm, né, o parasito tátil. Então, o ano passado, elas convidaram a gente para participar da oficina parasito tátil, onde alunos, né, são convidados a participar dessa oficina e aprender a fazer os modelos tridimensionais, ou, né, um em 2D de parasitos, e aí elas pediram para a gente levar os materiais, inclusive, que a gente tinha da paleoparasitologia. E essa oficina vai ser oferecida anualmente, a partir de então. Pode, pode passar para o próximo. E aí, agora, eu queria me concentrar mais no que a gente tem feito no momento, que em 2020 houve uma seleção para um programa, né, de projetos aplicados, que foi uma parceria entre a Prefeitura de Niterói, a UF e a FEC, que gere os recursos, e esse projeto, né, da Prefeitura, ele foi norteado a partir da pergunta a Niterói que queremos, que foi feita para a população, né, e que vai de encontro aos objetivos sustentáveis da ONU. E aí, a gente ganhou o projeto na área de educação e inovação. Então, e esse projeto vai até o ano de 2024. Pode passar para o próximo, por favor, Cleberson? Então, o projeto nosso que foi, né, contemplado foi esse Palio Parasitologia, dos Parasitos do Passado ao Presente, valorizando a pré-história de Niterói, divulgando a ciência nas escolas e capacitando professores, né, que eu coordeno e tem a professora Patrícia como vice-coordenadora. E é justamente para fazer essa ligação entre a pesquisa e a extensão e como isso vai voltar para a sociedade. Então, aqui na região oceânica de Niterói, né, a gente tem sítios arqueológicos bem antigos, né, tem a Duna Pequena, a Duna Grande, Sambaqui de Cambuinhas, e este acervo está depositado no MAI, que é um museu de arqueologia de Itaipu. Então, a gente propôs estudar o material que está depositado lá na coleção e, né, construir um repertório de materiais e atividades que os professores vão poder usar nas escolas, né, tanto sobre a parte, né, da região oceânica como também da paleoparasistologia. Então, pode passar para o próximo, Cleberson. e aqui, só para ilustrar como isso também já rendeu outras parcerias, né, que algo que a população local pleiteia é justamente a preservação ambiental da região oceânica e também, né, do patrimônio arqueológico que ainda existe na região. Então, aí, nos convidaram também para integrar essa equipe que está fazendo o recadastramento dos sítios arqueológicos, a sondagem já começou, né, e a gente posteriormente vai analisar esse sedimento, né, e quem sabe depois traduzir esse resultado também para que as professoras possam trabalhar aí nas escolas. Pode passar para o próximo, por favor. Mas o edital, né, ele é focado para a educação básica, principalmente ensino fundamental, que vai do primeiro ao quinto ano. Então, como apresentar, né, a região oceânica para as crianças? Então, novamente, a gente vai usar como fio condutor uma história que vai ser contada para o primeiro ano do Fundamental 1, né, essa é a personagem principal, o que vai de encontro a outro dos objetivos da ONU, né, que é colocar as mulheres, né, em igualdade, e também, né, então, exercendo esse papel de protagonismo, então, a personagem principal é uma menina, e aí, esse livro conta, né, sobre várias, várias questões que estão na região oceânica, tanto, e dialogando também com a atualidade, então, a gente traz no livro questões sobre educação ambiental, educação em saúde, preservação patrimonial, e por aí vai. Pode passar para o próximo, Cleberson? Então, aí já são todas as ilustrações, né, ele vai ter 15 cenas, o livro, e aí eu vou explicar melhor para vocês como isso vai ser trabalhado com as crianças nas escolas. Pode passar para o próximo, por favor. Então, qual foi nosso primeiro passo, né, escolher uma escola da região oceânica para fazer essa oficina piloto, que, inclusive, já foi feita ano passado, então, a gente fez uma reunião com a diretora, com as professoras, para traçar qual seria a melhor estratégia, porque a escola também tem o conteúdo didático que ela tem que, tem que passar, né, a gente não pode chegar atropelando, né, a programação da escola, é a gente que tem que se adaptar à programação da escola. Então, o que ficou acertado foi que a gente ia instituir na escola o mês da região oceânica, então, a nossa equipe ia uma vez por semana, trabalhava o tema que a gente queria trabalhar, e ao longo da semana, no tempo disponível, as professoras, e quando elas achassem pertinentes, elas iriam dar continuidade a trabalhar aquele tema. Então, pode, pode passar para o próximo. Então, o primeiro dia que a gente foi à escola, a gente contou a história, né, as aventuras de Tainara, né, filha dos primeiros moradores de Niterói. Então, nesse primeiro dia foi reservado a contar a história e a gente trabalhar alguns elementos da arqueologia. Então, um desses elementos, vocês podem olhar com a imagem principal, ela usa um colarzinho, né, e lá no MAI existe na exposição uma vértebra, uma não, tem várias, né, mas a que está na exposição são algumas, né, vértebras de peixes polidas manualmente e que possivelmente eram usadas como adorno. Então, além do livro, a gente vai doar para as escolas depois uma réplica, né, dessa vértebra de peixe que está sendo impressa em 3D, uma outra tecnologia que também pode ser mostrada para as crianças futuramente, né, aqui em Niterói, né, tinha, né, ainda tem a PUD, que é a plataforma urbana digital e que tem as impressoras 3D, o colar ali embaixo, né, que tem um, né, vocês estão vendo um colo usando o colar, era uma pibica ensino médio que estava ajudando a gente a fazer as peças e a gente trabalhou um pouco também com as crianças, né, um pouco sobre cultura e material, né, e usamos também um pouco do nosso imaginário, né, algo que a gente imaginou que pudesse ter existido no passado que não ficou preservado. Pode passar para o próximo, Kleber. Então, nesse primeiro dia, a gente usou fazer uma brincadeira com as crianças, né, que, no livro, na ficção, a gente colocou que existia um jogo de conchas, que as crianças brincavam com um jogo de memória e de conchas. Inicialmente, esse jogo, ele tinha imagens, né, no livro, tanto está as imagens, mas depois a gente pensou, por que não introduzir elementos da matemática no jogo, né, e aí a gente fez os traços e trabalhou com a ideia de soma e subtração. Eu não imaginava que fosse um jogo que fosse fazer tanto sucesso entre as crianças, mas elas adoraram. Então, virava duas cartas e quem acertasse a soma e a subtração levava aquele par. E na outra face do jogo, a gente usou uma imagem verdadeira de uma concha que está lá, que faz parte da coleção do MAI. Aí, outra questão que a gente trabalhou foi, né, será que a gente tinha música, tinha som, né, na época, né, dos primeiros moradores de Niterói? E aí, a gente deixou como uma atividade para eles trabalharem ao longo da semana, construir um instrumento musical, mas um instrumento musical feito com material reciclável. Pode passar para o próximo, por favor, Cleberson. Né, que foi essa questão que eu falei, essa última cena aí do livro. Pode passar para o próximo. Aí, na outra semana, a gente viu os instrumentos que elas tinham produzido, elas produziram um chocalho com garrafa PET, e aí, nessa semana, a gente trabalhou com eles a questão dos três R's, né, o primeiro passo é reduzir o lixo, depois reutilizar, por último reciclar. Mostramos algumas cenas de animais, né, que sofrem com o lixo, que é jogado inadvertidamente, né, enfim, conversamos com ela sobre isso, e nesse dia a gente trabalhou também um pouco com a inclusão. Pode passar para o próximo, por favor, Cleberson. aí uma atividade, uma gincana que a gente fez, né, baseada nas cores e, né, como coletar o lixo separadamente, enfim, né, foi essa atividade que a gente fez, pode passar para o próximo. E aqui, a da inclusão, né, também no campo da cultura imaterial, a gente, no livro, a gente brincou que uma das brincadeiras preferidas da personagem era desenhar na beira do mar a onda levava o desenho, por isso que você não tem vestígios, né, desses desenhos. Então, a gente adaptou essa cena para um material inclusivo. A gente fez, né, um golfinho numa placa, cobriu ele com areia, né, aqui é fundo, é gravado, né, isso aqui é gravado, então a criança pode tatear, tem um QR Code que dá várias explicações, né, tanto da parte ambiental, pré-histórica, aqui embaixo está escrito Cuxi, que é um nome entupi, e a gente, no livro a gente explica, né, por que que a gente resolveu usar esse nome, enfim, e embaixo está escrito aqui em braile. E daí a importância de você ter um consultor também cego para avaliar o material. A gente tinha um protótipo anterior que não era assim, né, o protótipo ele era coberto com areia em tudo, né, e só ficava aqui a gravação, como, né, a gente veria na areia mesmo, mas a consultora cega já falou que você perde o tato colocando, colocando as duas, se colocasse a areia nas duas partes, que era melhor colocar ou do lado de fora ou do lado de dentro. Então, a partir do que a consultora cega nos falou, a gente adaptou esse material. E ali está uma criancinha, né, vendada, tateando ali o material. E a gente escolheu esse animal porque de fato há o encontro desse mamífero aí lá no Sambaqui de Cambuinhas e está exposto na coleção, né. E ele tem ali uma série, ele foi sepultado ali com várias pedras em volta, então possivelmente eles tinham um cuidado especial com esse animal, né, à toa que ele é o melhor amigo ali, né, da personagem. Pode passar para o próximo, por favor. Cleberson, isso. Aí, no segundo dia, a gente trabalhou, então, toda essa questão da educação ambiental e pediu para ao longo da semana as crianças pesquisarem que animais e plantas existem na região oceânica hoje, né, para estudar um pouco da biodiversidade local. Pode passar para o próximo. Aí, no terceiro, a gente viu, né, todos os animais e plantas que eles tinham selecionado. E aí, nesse caso, a gente trabalhou a parte de educação e saúde, né, perguntando, será que a Tainara sabia que tinha que lavar essas frutas? Será que eles cozinhavam a carne do peixe? Será que eles, né, e explicou como você lavar e limpar e cozinhar adequadamente a carne é importante para evitar, né, a transmissão de parasitos? E aí, a gente convidou uma colega que já trabalhava esse tema de educação e saúde com, né, com escolas, ela foi, fez atividade, no final, a gente fez uma atividade de lavagem das mãos com as crianças, né? Pode passar para o próximo, por favor. E aí, o último dia foi o ápice, né, que era a visita ao museu. Aí, a gente fez uma, apresentou uma animação antes, conversou um pouco com as crianças e elas foram visitar o museu, né, o que é sendo que é a realidade. Aí, as crianças chegando ao museu e ali a cena do livro que também ilustra as crianças, né, indo ao museu para aprender sobre ali a região oceânica. Depois, a gente fez o quiz, entregou uma lembrancinha que é uma cartilha de atividades. O ano passado, a gente ainda estava só com a prévia da cartilha. Hoje, a gente já tem a cartilha pronta que também vai ser doada às escolas posteriormente. pode passar para o próximo, por favor. Então, aqui está como está o livro hoje, ele está na edição final, né, a editora já está preparando os impressos, o digital vai ficar disponível também no repositório institucional da UF, mas eu deixei um QR Code aí para quem quiser capturar, porque a Paula, a partir das ilustrações que a Leila havia feito, ela fez uma versão animada do livro. Então, a gente tem uma animação mais condensada desse livro, né, para quem quiser depois dar uma olhadinha, né, a animação já está lá disponível no canal para quem tiver esse link aí. Pode passar para o próximo, por favor. E, é claro que a gente quer que seja algo duradouro, então, assim, a ideia é que ao longo do Fundamental 1, esse tema seja trabalhado com as crianças. Então, a gente fez uma outra versão do livro, que na verdade foi até a primeira versão, que é destinada ao quarto, quinto ano, né, esse livro já é mais denso um pouco, ele tem em torno de 100 páginas, e a gente está muito feliz com o resultado, porque ele também já foi aplicado ano passado, e aí eu deixei colado para vocês algumas frases, né, das professoras que leram os livros com as crianças, o que elas falaram, o quão estava sendo importante, e algumas relataram que a partir desse ano ia trabalhar desde o início do ano, né, com o livro, porque havia muita coisa ali no livro que podia ser trabalhada ao longo do ano, e a gente teve pouco tempo, né, para realizar essa atividade lá com a escola. A gente contou com o prefácio primoroso da Amado Gaspar nesse livro, a revisão da Michele Tizuca, né, ele tem uma parte final de esclarecimentos, já que a gente também trabalha muito com a parte da ficção no livro, mas também, né, em cenários reais, em achados arqueológicos reais que estão lá na região oceânica. Pode passar para o próximo, por favor, Cleberson. Aqui está a cartilha que eu falei com vocês, que vai ser doada para as escolas também, é claro que é super importante que a gente tenha a versão, né, online, que também já está disponível lá no Riof, até porque, assim, a impressão sai cara, né, então, assim, e você não sabe em que momento o professor vai trabalhar isso, quantos alunos ele tem, se ele vai querer trabalhar todas as atividades, ou se a turma dele, né, tem alguma atividade que se adapte mais, porque realmente a gente tem um grande problema hoje que foi arrastado, foi potencializado com a pandemia, que é o processo de alfabetização, então, você tem muitas crianças, né, que estão com dificuldade de leitura, de interpretação, então, tudo isso tem que ser levado em conta, e o professor que está no dia a dia com a turma, né, é que vai saber o momento certo e qual que é a atividade mais propícia para trabalhar com a criança naquele momento, né, mas por isso que é importante que ele tenha um repertório de atividades para que ele possa também ter esse poder de escolha. Pode passar para o próximo, por favor. e a gente tem os produtos que estão em andamento, né, a gente pretende fazer uma outra cartilha, né, que, né, está com esse nome provisório aí das animações, que é Desvendando os Mistérios da Arqueologia, onde a gente, ao final de cada animação, a gente já traz resultados reais que a gente está tendo com a pesquisa que está sendo feita com o material lá do MAI, né, a gente tem, assim, um time de estrelas aí na animação, que está nos ajudando, então, o primeiro fala sobre número mínimo de indivíduos, né, a gente contou com a colaboração da professora Sheila Mendonça, depois a gente fez um sobre datação por carbono 14, que a gente tem a contribuição da Madu, mas também pedimos a contribuição da física aqui da UF, da Quita, né, da Quita Macario, já que ali tem um acelerador de partículas também, e a gente fez uma outra animação com isótopos de nitrogênio e outros tipos de carbono para falar um pouco sobre a animação e a alimentação, perdão, e aí a gente pediu a ajuda do Murilo Bastos, que é do Museu Nacional, que ajudou a gente a escrever o roteiro dessa animação, está faltando a quarta animação, que vai ser sobre doenças, mas é a parte que a gente ainda está estudando no material, está um pouco difícil aí da gente conseguir extrair Daniel desse material, mas estou com fé que a gente vai conseguir aí alguma coisa, e aí essa cartilha vai contar com o QR Code que vai migrar para essas animações aí também. Pode passar para o próximo, por favor. Então, aqui está esse ossinho metatarsus, que a gente, né, é o que a gente usou para datar, para obter esses resultados, e que a gente pretende conseguir a extração de DNA. A réplica do ossinho impressa em 3D vai ser doada, né, e vai ter esse QR Code que vai migrar e contar toda a história dessa pecinha, o que a gente conseguiu, né, a partir dos estudos feitos com essa peça. E a professora Sheila está dando, né, acho que abraçou o projeto lá, né, quase toda quinta-feira ela bate carteirinha lá no museu, está estudando o material, a equipe está grande, então, assim, acho que vai ter muito mais coisa legal para sair daí ainda. Pode, pode passar para o próximo, por favor, Cleberson. Mas eu queria dizer, né, que além do material ligado à palio-parasitologia, eu sei que o nome é palio-encontros, né, a gente faz materiais também direcionados, né, à atualidade, mas sempre que pode a gente também puxa, né, traz essa memória para o lado da palio-parasitologia. Então, a gente trabalha também a parte de educação em saúde. Então, um dos produtos que também vai ser doado às escolas, pode passar para o próximo, o Cleberson. Vai ser essa cartilha educativa que se chama parasitologia para crianças, onde a gente tem essas 11 cartilhinhas que trabalham parasitos que são bem comuns ainda no Brasil, né, a gente focou em alguns de transmissão ficar oral, mas não somente, também tem os que são transmitidos por carne, né, enfim. Podemos passar para o próximo. Por peixe, né, a gente escolheu um, embora, né, exótico aqui, mas a gente acabou colocando. Então, nessa cartilhinha vai ter uma animação inicial que vai falar sobre esse parasito, isso foi feito com a Sara, que é uma aluna, foi uma aluna PIB nova, esse ano ela vai, né, se tudo der certo, integrar o projeto de novo. Ela desenha, então, além de fazer animação, ela faz todos os desenhos, contribui com as atividades com a cartilha, né, ela é autora dessas cartilhas também. As animações anteriores que eu falei, né, dos grandes cientistas, e, enfim, dos materiais de estudo foi feito pela Letícia, que é a nossa bolsista de extensão, esse ano a gente está tentando renovar de novo, mas, enfim, né, essa cartilhinha, ela também tem sessões obrigatórias, pode ir para o próximo, inclusive, essa apresentação aí foi uma, essa parte da cartilha a Sara, que tinha montado para a apresentação dela do ano passado, então, ela tem todas essas sessões obrigatórias que vocês estão lendo aí. Aí, eu vou falar um pouquinho de cada uma delas bem brevemente, eu já estou encaminhando aqui para o final da apresentação. Pode passar para o próximo, Cleberson. Então, como ele é, a gente dá uma morfologia básica, né, do parasito, um desenho, com que instrumento você consegue enxergar esse parasito. Pode passar para o próximo, por favor. Onde ele fica, né, a gente faz o desenho do corpo humano e mostra ali a posição de onde o parasito se localiza. Pode passar para o próximo, Cleberson. A outra sessão obrigatória é de como eu pego, né, então, as formas de infecção e transmissão, né, se é por fezes, se é por alimentos, se é pelo leite, se é pela carne, enfim. Para a próxima, por favor, o próximo slide. E a gente foca muito nas medidas de combate e controle, né, que no final é o que é ainda mais importante. Como que a pessoa pode se prevenir, né, lavando as mãos, quando é o caso, usando um calçado, cozinhando bem a carne, sempre também trazendo a importância da figura do médico, não se automedicar, né, essa coisa de tomar o vermífago anualmente sem prescrição médica, né, é um equívoco para muitas parasitose, isso é muito perigoso, então a gente sempre procura fazer isso de uma forma bem cautelosa. Então, para o próximo, por favor. Aí, ao final, tem a sessão de curiosidades. Aqui sim, quando é o caso, a gente aproveita para poder falar alguma coisa de paleoparastologia. por exemplo, a preguiça terrícola aí, a gente usou no da Giardia, porque a gente encontrou Giardia em coprólito de uma preguiça terrícola que foi encontrada aqui no Brasil. Aí, a gente traz essa sessão de curiosidade. E, pode passar para o próximo, Cleberson, por favor, e acaba com uma sessão de atividades, onde a gente vai consolidando o que tinha ali previamente na cartilha. Pode passar para o próximo. E aí, como eu falei para vocês, a gente tem vários materiais digitais, mas a gente tem o material impresso, mas a gente tem material físico também, né? Como eu falei anteriormente, a gente tem as réplicas em 3D que vão ser doadas, né? Nem falei disso, mas a gente tem um Amber fake aqui, que a gente fez um material sobre Amber também. Aquele joguinho da memória que a gente fez em MDF vai ser doado também. Então, esse projeto, ao final, ele vai ter um evento científico, uma exposição em Niterói, e a gente vai a todas as escolas municipais que tem fundamental 1, levar esse kit, né? Que é um kit que o que está dentro dele, na verdade, é conhecimento, né? Não é um monte de quinquilharia que a gente colocou ali para ficar depositada na escola. Então, por isso que a gente vai fazer questão de explicar, né? Como é que o kit pode ser usado, né? Quais são as potencialidades que tem dentro dessa caixa para o professor trabalhar se ele quiser, né? E aí a gente vai, então, doar esses kits ao final para as escolas aqui de Niterói, as municipais, né? Com fundamental 1 e as escolas que não receberem o kit, elas vão receber todo o material digital e a gente vai ter os kits nas instituições parceiras e também na UF, que eles podem funcionar como um empréstimo para a instituição que entrar em contato com a gente e pedir e quiser usar aí parte do que tem dentro do kit. Pode passar para o próximo, por favor? Bom, fatalmente eu esqueci de alguém, né? Mas, assim, a gente já teve muitas pessoas que passaram tanto pelo projeto de extensão quanto por esse projeto PDPA. Algumas não estão mais no projeto, mas deixaram suas contribuições nos materiais, outros permanecem, outros já se formaram, enfim, né? Então, tem professores, tem alunos, tem colaboradores, né? É muita gente, né? Não vou ler todo mundo aqui, né? Para não tomar mais o tempo de vocês, e eu sei que vai ter essa conversa aí depois da apresentação. Pode passar para o próximo, por favor, Cleberson? Sem o apoio financeiro, a gente também não conseguiria, né? Doar esses kits todos e nem fazer a pesquisa em laboratório. Então, a gente contou com muitos parceiros aí e tem contado ainda ao longo desse projeto. Então, agradeço a oportunidade de contar um pouquinho para vocês sobre, né? O que a gente está fazendo ali na UF para a educação básica. Quem tiver algum interesse a mais, alguma curiosidade, alguma referência a mais, pode me escrever lá no delelis.uf.br. Então, obrigada aí pela atenção. Era isso, Cleberson, esse aí é meu slide final. Estou sem som. Obrigada, Daniela, agora eu estou com som. Obrigada, Daniela, pela apresentação. Eu acho que foi uma apresentação super interessante, uma experiência super interessante, de passar esse conhecimento que a gente produz e de fazer esses links entre o atual e o antigo, né? Então, vou convidar a anunciada para, então, conversar aí contigo um pouquinho, trocar experiências. Obrigada, obrigada, Verônica. Olha, eu não sei, por mim, eu dizia assim, está ótimo, está tudo bem, porque eu gostei demais, eu curti demais, né? Toda a sua apresentação, é fantástico o que você está fazendo, em todos os sentidos, porque você está unindo o seu trabalho de pesquisa científica com a questão da divulgação científica, com a divulgação, com a questão da divulgação do campo, né? de estudo, do campo de pesquisa, levando as escolas, e eu fiquei, enquanto você estava falando, eu tenho uma tendência muito, muito, eu diria que é ruim, porque eu fico assim, imaginando, eu não consigo ficar quieta, aí eu fico imaginando, olha, dá mais para fazer isso, não podemos fazer aquilo, aí, quer dizer, tem que vir, o outro anjo de fora diz assim, calma, puxa, peraí, que a coisa não é assim, porque, desculpe, as possibilidades, elas são enormes, e a cada momento que você foi falando, Dani, assim, eu sempre agradeço aos meus amigos quando me dão de presente novos amigos, né? E é um agradecimento meu à Sheila, pessoal, por ter nos apresentado, né? E tudo que aconteceu até agora, especialmente com a questão da exposição, foi assim, mega positivo, e, como você disse, agora virão outros lugares com novas atividades, eu espero, de coração, que a gente continue junto, porque a gente vai atingir um público maior, mas eu chego lá. E aí, voltando na tua apresentação, eu fui fazendo algumas anotações, desculpe, eu estou um pouco gripada, além de eu estar gripada, tem aqui um cachorro do meu vizinho que está fazendo uma serenata aqui embaixo do meu muro, desculpe se vocês estiverem ouvindo, eu já fechei janela, já fiz tudo, mas não está adiantando muito. E eu fui fazendo algumas anotações que eu achei que eram importantes para a gente conversar, assim, fiquei muito feliz de ter visto tanto o Luiz quanto o Adalto, né? na tua primeira apresentação, amigos queridos de tanto tempo, de tantos anos, eu me lembro logo há muitos anos atrás, os dois me levaram para a sala do Luiz, queriam me mostrar imagens, olha, e eram imagens muito interessantes de arte rupestre, de esculturas, dá para fazer alguma coisa justamente nessa área, a gente pode fazer alguma coisa junto? Eu falei, pode, claro, e eram imagens que mostravam partos, mostravam doenças de maneira diversa, onde a gente podia realmente fazer uma abordagem junto a um público maior sobre, olha, como é importante você ter a arte pré-histórica, a arte rupestre, mostrando a situação de saúde do ser humano, mas a vida leva a gente de roldão para vários lugares e, infelizmente, a gente nunca conseguiu levar adiante isso, mas estamos aqui retomando e prontas para levar adiante o que o Luiz e o Adalto quiseram a vida inteira. Quando você fala nas abordagens sobre a Palio, usando filmes, usando imagens que atingem especificamente ao público infantil, isso é muito interessante. Eu estava conversando com a Verônica ainda há pouco, ontem à noite acabei de chegar do sul da América do Sul, eu estava lá naquela área da Terra do Fogo, Patagônia chilena, Patagônia argentina, e em vários momentos, em vários lugares, o que eu via era aquele esquiluzinho da Era do Gelo. e mesmo como adulta, e eu adoro o filme, você consegue rapidamente entender o ambiente geográfico daquele local com as figuras do gelo, e olha, é a glaciação, é a deglaciação, como é que as geleiras se formaram, como é que os animais se comportavam naquele período, e o teu desafio da importância disso com crianças de dois anos, como abordar, você falou, de uma determinada escola, o desafio que a professora te impôs, como é que você vai falar sobre isso com crianças de dois anos? e a importância desse material lúdico para você conseguir atingir essas crianças, a importância do teu material inclusivo, a gente tem um movimento na Fiocruz agora, no IOC, no meu laboratório, de acolhimento de alunos inclusivos em diversas instâncias, e a gente percebe que eles têm uma dificuldade imensa de material que falem sobre N áreas, imagine a pré-história, imagine essa área de saber. Uma coisa importantíssima que eu fiz aqui é a disponibilidade do seu material por download, a disponibilidade grátis disso, eu sempre sou muito chiíta em relação a isso, eu acho que livros não deveriam ser pagos, é claro que o autor deveria escrever, mas especialmente aqueles que trazem um aporte de informação, eles deveriam ser distribuídos gratuitamente, porque você pode ter um público que pode pagar, mas você tem, a gente mora num país com extremas dificuldades, especialmente na área de educação, na área de informação, por que não distribuir gratuitamente isso? e aí eu faço a ligação com a tua atividade, o que você mencionou na parte final, de atividades com escola, como é que se poderia fazer isso, eu fico muito angustiada em relação a isso, para se levar às escolas mais necessitadas, ao professor que está muito longe ou aqui no Rio de Janeiro num subúrbio mais distante, imagino que em Miterói, em localidades mais distantes, como é que a gente poderia fazer, chegar isso a essas escolas? Por que não, por exemplo, pegar a exposição e oferecer numa prefeitura distante, nós temos talvez mais condições de pegar um carro, solicitar um carro de uma instituição pública que é mantida com o imposto da população como a Fiocruz e dizer, olha, eu vou levar para a sua escola uma atividade de um dia você ter interesse e aí fazer o que a gente fez, por exemplo, em Leopoldina, a gente não teve nenhum recurso financeiro a não ser os aportes que vieram, olha, os meninos ficaram hospedados numa escola, que isso seja dito de uma forma muito heroica, a escola foi muito receptiva, abriu a oportunidade que nós levássemos, que vocês levassem isso para o público em geral da cidade, fornecendo alimentação, então, esse tipo de agregação de recursos, isso é muito importante para que também a divulgação científica chegue mais longe. a importância das redes sociais, existe uma demonização muito grande com relação às redes sociais, as pessoas têm uma tendência de ver Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, não sei o quê, de uma forma muito negativa, achando que o TikTok é só para dancinha, ou que o Instagram e o Twitter são só para fofoca, isso é muito relativo, o uso que você está fazendo do Instagram e das outras redes sociais é maravilhoso, é maravilhoso, isso faz cair por terra o fato de que não podemos ter um aporte educativo, informativo, como tantos outros youtubers e instagramers que fazem das redes sociais um veículo de educação, de ensino, de compartilhamento, de aprendizagem. O teu prêmio naquele vídeo, uma múmia me contou que tinha doença de chagas, que foi, eu te pedi permissão para me apropriar um pouco do título para uma atividade na Fiocruz, foi assim, eu reputo como ponto de partida da interdisciplinaridade entre a gente, entre nós que estávamos com uma exposição, uma exposição que, se ela não tivesse uma atividade educativa, ela seria só mais uma de muitas, onde você chega, pendura o banner, olha, está aqui, é isso, tchau e bença, e faz um folder e distribui, e nada fica. Então, eu reputo que esse vídeo seu e a importância dessa atividade que você desenvolveu junto a ela, para nós foi assim mais do que fundamental, foi o coração de tudo aquilo, temos a agradecer bastante a Nancy, nossa companheira da Bolívia, que participou e nos permitiu usar o material, a universidade dela, e com relação às atividades da ESPO, ainda botei aqui durante o que você estava falando, não se preocupe, não vai ter mais, porque com certeza vem aí muito mais coisa. A sua atividade de Niterói, a total inclusão e divulgação junto à comunidade, isso é muito importante, Dani, porque você pode mostrar, se muitos fizessem isso, a gente não teria tantos sítios destruídos, a gente não teria tanta perda de material histórico, pré-histórico, seja ele qual for, seja na menor comunidade ou na maior cidade, porque às vezes a menor comunidade tem uma peça e ela não tem na sua formação, no seu quadro funcional, alguém que faça esse movimento. a peça da sua tataravó é superimportante, porque ela conta a história de onde você está vivendo. O fogão, o ferro de passar roupa, que a gente botava carvão e balançava, que a minha avó usava, hoje em dia é uma peça histórica, e cada comunidade deveria ter esse enriquecimento, digamos assim, para a preservação da sua memória e a sua atividade de Niterói, tanto quanto o aspecto inclusivo dela, quanto a divulgação da comunidade, é extremamente importante em todo canto. Então, por exemplo, o nosso próximo passo com a exposição, que vai ser a ida dela para a Bambuí, e eu comecei a falar no início, ela vai atingir não só ao público escolar, ao público de menor faixa etária, como também a uma população que ali vive e que vai ter acesso a informações de que como é importante saber sobre o fato de que a doença de Chagas não começou ontem. ela vem lá de trás e o Chagas foi brilhante na sua descoberta, na sua descrição, nas formas, mas que ela não está sendo vítima de um problema que é muito recente. Os seus antepassados, os que viviam naquela região, já sofriam daquele problema, especialmente numa região como Minas Gerais. quando você falou impressão, quando você falou da Tainara, eu vi, eu tive uma uma ideia doida, que é assim, a Tainara me lembrou muito a figura, o empoderamento da figura feminina, quando você traz ela, aquela personagem que, assim, lembrei agora o nome, do filme A Moana, a Tainara é a nossa Moana, porque ela traz a memória, ela traz a preservação da nossa memória, e quando você falou de impressão em 3D, eu fiquei pensando, se não seria legal dentro da própria UF, que certamente deve ter curso de arte, desculpe, fazer um exercício de escultura que os próprios alunos em escolas mais distantes, fica a minha sugestão para o futuro, que não se tenha a peça que a partir desse modelo, dessa réplica que você levasse para lá, eles pudessem modelar aos moldes do que o homem, do que o homem dos tempos mais antigos fazia, seja em cerâmica, ou mesmo uma vez, algum tempo atrás, eu fiz um exercício com os alunos lá do Laticenso, em Ciência e Arte, onde eu propus a eles um exercício reproduzindo a cueva de las manos na Argentina, porque o homem se representa ali também, qual era a importância dele se enxergar ali, enquanto mãos. Eu já estou acabando, eu sei que estou falando demais, mas fica a sugestão da questão do exercício da escultura e de como nós poderíamos, enquanto Fiocruz, te apoiar, nem que a gente vá batando a porta das chefias, eu não tenho dinheiro nenhum, não tenho projeto, não tenho nada, mas enfim, eu tenho boca, eu tenho perna, eu tenho mão, eu posso bater na porta e dizer, olha, a gente precisa de um carro para levar uma exposição para longe, para uma escola mais distante, mas que isso não fique só nos grandes centros, isso fique, que esse trabalho seu seja levado cada vez mais para, não só dentro do Brasil, mas fora também, porque quando você leva uma informação sobre a pré-história brasileira para outro país, você só enriquece o campo de pesquisa. E em todos nós, dentro de todos nós, todos nós já fomos crianças, mora um arqueólogo dormindo, pequenininho lá, eu sou museóloga de formação, enfim, sempre passou pela minha cabeça esse em algum momento, mas assim, amiga, fica super parabéns, amei a tua fala, e que a gente possa conversar e trabalhar juntos cada vez mais. Obrigada, Nunciata, anotei um pouquinho aqui do que você falou, posso tocar em alguns pontos rapidamente, ou Verônica, ou não temos tempo? Não temos. Então, rapidinho, temos. num primeiro momento, você falou dessa questão de como a gente adapta esse conteúdo para o público infantil, as animações, realmente, assim, é um jogo, porque a gente trabalha com ficção, realidade, mas tem algumas limitações. Vou dar um exemplo. Existe um brinquedo, não sei se vocês já viram, que é assim, recolha o DNA e monte o dinossauro, né? Aí seja a parte de uma falha, né, conceitual, porque não tem como você recuperar o DNA de dinossauro, né? Existe o limite do tempo para usar essa técnica. Então, assim, no encantamento infantil é legal, mas do ponto da pesquisa científica já não é. Outro dia, eu recebi uma divulgação de um cartaz, eu até brinquei com Sheila. O evento vai ser super interessante, que é sobre palio genética, mas o cartaz justamente mostra um estegossauro, então, já, né, é um cartaz lindo, mas a figura poderia ser trocada. O lance de ser, lance, olha eu, não é a linguagem, de ser gratuito, é, assim, é uma batalha, porque se você quer uma editora, e a gente sabe que as editoras, elas também, elas vivem dos lucros, né, e muitos não aceitam que seja para ser baixado gratuitamente ou que cópias possam ser feitas a partir das cartilhas. Então, às vezes, a gente faz uma via sacra até conseguir uma editora que aceite, né, só o pagamento pelo produto finalizado ali e a partir dali você faz e te dê autorização para que isso tudo seja de livre acesso. E o como isso chega nas pessoas, realmente, tem todo esse preconceito com as mídias, né, sociais, digitais, enfim, mas eu acho que é uma das formas das pessoas e mais pessoas nos enxergarem. Por exemplo, né, essa apresentação aqui hoje, né, no MAI da USP, por mais que as pessoas não assistam ao vivo, vai ficar disponível no canal. Com certeza, eu vou atingir um público que eu não tinha atingido antes. Então, mais pessoas vão ter oportunidade de conhecer esse material, né, e divulgar para outras pessoas. Agora, o levar as oficinas para as escolas realmente é o que, às vezes, é mais complicado. Porque, por exemplo, para levar conseguir o ônibus da UF, porque para as escolas conseguirem isso, é muito difícil, né, elas falam, não, pode levar, vamos pegar as autorizações dos pais, mas vocês têm que arcar com a condução, justo, né, a gente que está promovendo a exposição, então, a oficina, então, isso é muito importante. E sobre as esculturas é uma ideia muito legal, sim, o Anunciata. Num primeiro momento, o nosso radar estava nos contramoldes, que a gente vai doar o contramolde, porque a gente está estruturando ali um laboratório justamente para construir essas oficinas. Então, a gente conseguiu a impressora 3D, a gente conseguiu a termoform, a termoformadora para fazer os moldes, mas é mais uma ideia, né, fazer uma escultura ali à mão livre e não só usando a construção das réplicas tradicionais como a gente fazia antes. Acho que era basicamente isso aqui. Até porque, só fazendo um aporte nessa coisa da escultura, é interessante que a criança ou que o aluno ou que o participante da oficina tenha a noção de que, por exemplo, se for uma réplica de uma escultura pré-histórica, não sei, qualquer coisa, de como esse homem pré-histórico, ele também tinha uma técnica, ele também tinha uma ciência, ele também tinha uma arte para fazer aquilo. quando eu pego, quando eu pego, por exemplo, a Vênus de Willendorf, pensa o quanto aquele homem daquele momento ele teve que ter de técnica para fazer o que ele fez. Então, a gente acha muito bonito, tem várias interpretações, mas é importante levar isso, e também há populações que não sejam só as populações escolares como essa de bambuí, que se Deus quiser a gente vai levar a atividade para lá. E aí, pensando com o Sambaquis, o Núciata fala das Vênus paleolíticas, mas os óbitos aqui, e o conhecimento desses povos também sobre esses animais que estão representados, além do elemento de técnica, de domínio, domínio de uma arte para fazer aquilo, e de um processo de aprendizado. Eu costumo, quando as aulas de arqueologia brasileiras, ninguém acorda de manhã e diz assim, vou fazer um zólito, e se sai da escultura daquelas. Tem ali um processo de aprendizado no fazer aquilo, que envolve dinâmicas que, de certa forma, são parecidas com as dinâmicas que a gente usa com as crianças ao fazer essas oficinas. Sim. Então, essa construção de uma identidade de humanidade, a partir também da percepção de que essas doenças estão aí, elas circulam, elas afetaram no passado como afetam hoje, eu acho que são possibilidades que essas oficinas trazem, super interessantes, e que a gente, do meu ponto de vista, tem explorado pouco. É verdade, é verdade, e isso também estimula, de certa forma, só voltando ao que eu falei no início, a divulgação do campo de pesquisa. Porque, por exemplo, um aluno que goste de biologia, estou aí levantando, uma hipótese, um aluno que esteja nesse momento, lá na, pensando o que fazer no futuro, na educação fundamental, no ensino médio, e tudo mais, ele diz, eu gosto de biologia, mas eu também gosto de história, o que que eu vou fazer? Quando você leva para eles, olha só, o fato de você gostar de biologia não significa que você não tenha que gostar de história, porque em algum momento isso vai se cruzar, poxa, isso traz um alívio acadêmico, intelectual, que ele saiba por onde ele pode caminhar também. Então, é importante essa divulgação de que campos de estudo, campos de pesquisa, como a paleopatologia, a paleoparasitologia e outros afins, vai dar a ele esse conforto de que ele pode fazer as duas coisas, né? Sim, com certeza. Tem uma coisa que a Daniela falou que eu achei bem interessante, quando diz os kits não é uma caixa cheia de quinquilharia, é uma caixa cheia de conhecimento e, portanto, para que isso se realize mesmo, você precisa ter esse treinamento, ter essa troca, né? Ter, para não ser só uma caixa de quinquilharia. Eu achei bem interessante porque eu estou numa instituição que tem um longo histórico, estou dentro da universidade, mas de um museu universitário, com um departamento educativo, com um setor educativo muito forte, muito atuante, justamente nessa interface com a educação fundamental, principalmente, e com a formação de professores. Então, o MAI desenvolve há muitos anos já os cursos de formação de professores com uma série de kits que a gente tem para empréstimo e o trabalho com as escolas no espaço do museu. Então, e é muito interessante acompanhar esse trabalho ao longo do tempo, porque é bem isso, o bom uso desses kits passa pela formação também dos professores, pela possibilidade do empréstimo desses kits. Então, tem um potencial de trabalho e aqui é interessante, a gente ainda não desenvolveu um kit justamente para essas áreas que é de paripatologia ou de... Exato, exato. Você está falando, Verônica, eu estou pensando numa coisa aqui que é sempre, eu não vou dizer que seja fácil, mas que não é tão complicado, especialmente para vocês que são dessa área específica, o desenvolvimento de alguma metodologia, de alguma técnica para que não sejam só emprestados, mas que você possa formar o professor ou ensinar ao professor de como ele mesmo pode montar o seu kit. Como ele mesmo pode montar, por exemplo, uma simples caixa de areia aonde ele possa mostrar ao aluno como é que é feita uma escavação, quais são os materiais, que não é uma coisa muito difícil, mas a nossa dificuldade é tanta que às vezes nem isso a gente consegue. Falta recurso, falta tempo, falta uma série de coisas, mas se não é receita de bolo, não. mas para que mostre a professora, olha, você pode fazer e você pode fazer assim, até para que possa fazer isso. Se deu uma picotadinha em algum momento. Desculpe, voltei, deve ter sido da rede. Desculpa, é que eu estou falando demais. Não, eu estava dizendo, é importante que o professor tenha. Fale, fale. Não, é isso mesmo, é um trabalho continuado, né, a gente tem que fazer a capacitação do professor e ter um como fazer, né, não adianta também deixar o kit lá, não voltar na escola depois, então, a ideia é que faça essa capacitação inicial, mas de tempos em tempos também, né, a gente volte para lá e veja, olha, estão usando o kit ou até a gente possa agregar mais materiais, né, que outros vão ser produzidos, né, e podem ser incorporados ao kit posteriormente também, mas, né, é claro que é super importante que o professor também consiga reproduzir isso, né, se for, se for, se não terá sido uma atividade só de, olha, eu vou lá, mostro para você, olha como o que eu tenho é bom e agora eu vou carregar isso de volta para a minha casa, de volta para a minha instituição, não é isso, né, o que a gente quer é, olha, isso aqui é bom, isso aqui pode ficar aqui, ou isso, você pode desenvolver parecido, né, isso é muito importante. Então, assim, tá no nosso radar e escrever o livro sobre atividades e região oceânica, é que eu não gosto de trazer muito aquilo que eu ainda não fiz ou eu não comecei, porque se não der tempo e não foi entregue a tempo, eu não me comprometi, mas, assim, é uma das etapas isso também, assim como o jogo digital que a gente está produzindo, mas como é o que ainda não está, né, totalmente pronto, eu acabei não colocando na apresentação esses dois itens, mas, assim, é a nossa intenção também. Vamos ter fé, dedo cruzado que vai dar sorte. Em relação ao projeto da região oceânica, Daniela, achei bem interessante que é esse diálogo muito rápido entre o que está sendo produzido de pesquisa e a construção dos materiais didáticos de uso livre, a construção dessas oficinas, oficinas ali. que me parece interessante também porque isso é um trabalho que está sendo feito no território, especificamente. Então, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade, como tem uma ruptura de população muito grande entre quem ocupa hoje e esses ocupantes desse passado remoto, entre aspas, mas pré-colonial, muitas vezes essa identidade entre vou colocar o nós e o eles, ela fica mais difícil. E a possibilidade de construir isso a partir de uma lógica desses processos de saúde, doença, de parasita, que nos afetam a todos num território, me parece superinteressante. Exatamente, Verônica. Em Niterói, muitas pessoas não, aliás, desconhecem que havia pessoas vivendo ali em tempos tão remotos. Boa parte da população que você pergunta não sabe, não sabe o que é um sambaquia ou não conhecem as próprias construções e regiões ali do local. Uma coisa que eu achei interessante é que a gente citou no livro a Biblioteca Engenho do Mato e as professoras levaram as crianças para conhecer a biblioteca porque boa parte delas não conheciam e veio um pedido das crianças para conhecer essa localidade. Então, vai mostrando isso, fortalecendo e elas reconhecendo o território, se apropriando e vendo a grandiosidade que é o local que elas moram. Muito legal isso. e que ele é um território de muitas gentes por muito tempo. É isso que eu... É que existe esse contínuo temporal. Ou seja, quando a gente olha para frente, a gente tem que ter olhado bastante para trás, ou seja, a gente precisa entender que a preservação da memória, que o conhecimento, você tocou num ponto importante da sua fala, que são as questões de saúde, através da análise desse material, você consegue mapeamentos de uma série de coisas que a gente sequer imaginava e que vai esclarecer muito mais ao público em geral o que estava acontecendo naquela área de modo em geral. Eu acho muito importante você associar isso as questões de saúde, para que a gente não tenha... Eu sei que é difícil, mas para que, pelo menos, a gente evite repetir coisas ou... Determinadas coisas. É isso. Bom... Exatamente. É isso. A gente está com uma hora e meia, então acho que a gente começa o processo de encerrar. Daniela, você quer complementar, falar a mão? Queria agradecer esse espaço aqui que o MAI da USP está me dando, uma oportunidade de outras pessoas conhecerem o nosso trabalho, trocar ideias, eu acho que ter essa equipe grande e profissionais de várias áreas está sendo fundamental, tanto para a parte da extensão, quanto para a parte da pesquisa também, para a interpretação do que está surgindo e vai surgir, e essas parcerias são sempre bem-vindas. Então, obrigada a todos. É isso. Então, os par-encontros são, na verdade, uma construção super coletiva, capitaneada, ou com pontapé inicial de Sheila, Menonça de Souza, mas que articula os colegas, o Ricardo, que são na Argentina, a Nancy Morelana, na Bolívia, e eu aqui, por São Paulo, a USP tem dado esse suporte do espaço, no YouTube, o MAI, e também do apoio técnico, e aí, principalmente do Cleber Sonora, que é quem faz faz toda essa parte técnica e administrativa acontecer, e sem isso seria bem complicado, então tem sido importante, mas justamente o interessante é isso, tem sido uma construção coletiva e tem permitido colocar em diálogo, em conversa, pessoas que estão em áreas diferentes, em lugares diferentes, os vídeos têm sido bastante procurados, então acho que tem sido muito interessante essa possibilidade de trabalhar a partir dessas construções conjuntas. A gente já está preparando hoje em março, então, tudo dando certo, teremos dois em março, novamente, e esperamos seguir, então, para os paro-encontros aí pelo ano. Quero agradecer à Daniela e à Anunciata, então, pelas falas. Eu agradeço também, e coloco à disposição, a exposição, como o vídeo vai circular, quem quiser entrar em contato, por favor, entre em contato conosco. A exposição sobre chagas, não é? Isso, é a exposição que a Nancy montou na Bolívia, nós acrescentamos o módulo Brasil, e é acompanhada das oficinas planejadas pela Daniela e os alunos lá do programa de extensão. Tá bom? Então, obrigada, e por hoje nós ficamos por aqui. Obrigada, obrigada a todos. Obrigada a todos, pelo apoio. Tchau, tchau.